O espírito da aventura faz parte do meu estilo de vida. No terreno, limite-me a descobrir e a explorar tanto quanto possível. Não é esse um dos grandes objetivos na vida? É verdade que é uma competição. Vive a vida de forma determinada e luto cada dia como se fosse o último. Por isso mesmo, fui, sou e sempre serei o melhor que puder ser dentro do BTT. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O desporto mudou a minha vida de forma extremamente positiva. O que me impede agora de baixar os braços por uma única vez que seja. A energia. Bem, essa fala por mim e é por isso que não há dor que me impeça de lutar pelos meus objetivos. A vida tem-se revelado uma ótima e interessante jornada. Pelo que, no que puder, pretendo partilhar, inspirar e motivar o próximo, sem receios e sem medos. A vida tem-se revelado uma ótima e interessante jornada. A vida tem-se revelado uma ótima e interessante jornada. A vida tem-se revelado uma ótima e interessante jornada. A vida tem-se revelado uma ótima e interessante jornada. A vida tem-se revelado uma ótima e interessante jornada. A vida tem-se revelado uma ótima e interessante jornada.